Um bom dia, um boa tarde, um boa noite, Ranglers falando, estamos de volta com The Legend of Zelda Ocarina of Time Randomizer, parte 7, episódio 7. Vamos continuar aí com a nossa saga, na nossa caça dos itens, para poder zerar as dungeons, consequentemente o jogo, e é isso, simbora. Então, vamos lá. 3, 2, 1, foi! Ah, é, eu tinha parado aqui, tá? Então, eu estava caçando as golds cutulas, né? Deixa eu só ver aqui quantas nós tínhamos pego. 26. Eu sei alguns lugares onde a gente pode estar pegando algumas no nosso caminho. Eu lembrei de alguns lugares que eu tinha que checar, né, nesse meio tempo. Nesse meio tempo aí, nesse intervalo entre o vídeo anterior e esse. Eu lembrei... Não precisa nada pegar isso aqui. Lembrei de alguns lugares que eu tinha que checar, que eu não tinha checado. Aliás, que eu tinha ido, só que não tinha como pegar o item. Um dos lugares que eu lembrei foi um Read and Roll, ou Groto, como a galera costuma chamar. Que eu tinha que rebater o projétil contra um Scrub lá. Eu só quero ver se eu peguei... Peguei a golds cutula daqui, beleza. É, tá, vamos. Nossa, agora que eu vi que eu tô com uma... Uma Bigger Bomb Bag. Que me permite carregar 40 bombas. Mas então, é isso. Tem uns lugares... Era um Groto que tem pra lá, pra cá, lá perto da Lequilha. Que eu tinha chegado, só que eu não tava com o escudo ainda, e eu não tinha nenhum item pra poder bater no Scrub. Além disso... Eu tinha passado lá como criança, e não como adulto. Então, vamos lá, né. É isso. Vamos ver o que tem lá. O que aquele Scrub me dá. Porque o Scrub também tá na balança dos itens. Para serem randomizados. Nossa, o jogo hoje tá rodando lisinho. Que coisa gostosa, cara. E agora? Cadê o Groto? Tá aqui, ó. Vamos lá. O que que você vai me vender? Opa! Meu amigo! Nossa, eu tô muito feliz. Meu amigo, meu. Nossa, velho. Meu, já dá pra gente ir no Jabu-Jabu. Eu vou direto pra lá, se você quer saber. Vou direto para o Jabu-Jabu. Tem nem conversa. Tem nem conversa mesmo. Não, mentira. Não vou, não. Eu vou passar no Lonel Ranch. Que tem uma... Uma Hidden Hole ali. E na realidade... Além de ter um Read and Roll ali. Tem... Três Gold Skutulas que dá pra pegar aqui, cara. Três, direto. Três Gold Skutulas. E... Eu tô com a impressão de que já já vai ametecer. Sem muita demora. Com isso eu já pego quatro. Já passo por Kakariko Village. Eu vejo qual que é a recompensa, cara. Tem como pegar quatro aqui no caminho. Nossa, o Boomerang ajuda... Meu... Que conveniente esse Boomerang, cara. Nossa. Que conveniente. Ô, cegueta. Um Fetch. Beleza. Ah, acho que tem outra aqui. Dá pra pegar quatro aqui, na realidade. Ou será que o outro é só como adulto? Agora realmente eu tô na dúvida. Tem um Read and Roll aqui, velho. Só é chato achar ele com esse problema de textura. Mas tem um Read and Roll aqui. Aí, achei. Sorte. Hum. Eu posso fazer com Boomerang também, né? O que você me vende? Deco Nuts? Não quero saber de Deco Nuts. Não quero saber de Deco Nuts. E não quero saber de Boomerang também. É, vocês não me deram nada de útil. Tá, tudo bem. É, tem uma Goatskutula aqui. E tem uma Goatskutula aqui. Vinte e nove. E tem uma outra ali. Kakariko Village tá basicamente no caminho pra... Ah, não. Na realidade, não. Eu não tenho a Ocarina pra... Vambora. Bom, deixa eu marcar aqui, né? Até esqueci de marcar. Peguei o Boomerang, filhote. O que é muito bom? O que será que eu ganho com 30 Goatskutulas, hein? Estou bem curioso quanto a isso. Bom, eu vou passar no Read and Roll ali também. Que é onde tem um... Tem uns lugares agora que... Como eu tô com o Boomerang, tem uns lugares que dá pra pegar. Umas Goatskutulas. Vou pegar uma no Graviard também, que tem ali. Nossa, tem muita Goatskutula que dá pra pegar agora, cara. É que faz... Tipo, meio que tá no caminho. Tem uma aqui. E... Tô ansioso. Tô ansioso. Eu peguei aqui com um adulto? Nossa, eu tinha pego aqui com um adulto, né? Nem lembrava, velho. Nem lembrava mesmo. Mas tem um lugar que eu não fui. Tem uma Goatskutula aqui que eu não peguei. Porque eu não tinha o Boomerang. E tem uma outra nos áreas River. Que eu tenho certeza que eu não peguei também. Mas a gente... De qualquer forma, a gente ia ver aqui. Vim aqui. Pra ver qual item a gente pega. Eu estourei esse, né? É. Aqui eu peguei a Bootskutula. Vamos ver o que eu ganho. Aqui vem um item bom, cara. Alguma coisa. De repente, Mara, um Boots. Já pensou? 50 Roupes. Tá bom. Ajuda. De repente, tem que comprar uns itens legais. De repente, não... Pode ser que não dê pra... Eu... Passar Jabu Jabu inteira nesse vídeo, cara. Tô pensando em deixar um vídeo... Um vídeo... Exclusivo pra Jabu Jabu. Estou pensando mesmo em fazer isso. O Jabu Jabu... É que tudo bem que eu já tô com o Boomerang na minha cara, né? Tem mais algum lugar? Acho que por aqui, não. Vou pegar a Gold Skutula. Por aqui, não tem. Vai amanhecer já, pelo visto. Bom, a minha única maneira de ir pra Lake Ilha, Indo pro... Pro Giro do Valley. É a única maneira que eu tenho de... De ir pra Lake Ilha. Ahn... Pensei que eu tinha pego essa. Não sei se eu deixei alguma Gold Skutula no Dodongos Cavern. Eu realmente não sei se eu deixei alguma lá. Eu acho que não. Tipo, só se eu deixei com... Há uma lá. Eu sei que tem uma lá, que não dá pra pegar. Que é... Precisa do Long Shot. Eu só estou com o Hook Shot. Bom... Deixa eu ver que tem... Qual que é a dica que ela dá mesmo? Nada de importante. Cara, eu vou esperar ficar aqui de noite. 33. Ok. Ahn... Espera aí, rapidão. Eu vou deixar pra fazer a Jabu Jabu. No próximo vídeo mesmo. Mas aí... Eu deixo... O Woody só pra ele. Porque senão o vídeo... Mano, senão esse vídeo vai ficar muito longo, cara. E eu não estou com a intenção de colocar horas de gameplay aí ainda. Mas é isso. Eu vou pras horas do Man. Pretendo ir pra lá de noite. Eu vou até esperar ficar de noite pra poder entrar lá. É... Pra poder pegar as Gold Skutulas que tem lá. Que na realidade só tem... Como pegar... Uma, né? Porque a outra tem que voltar aí com a outra. Ah, tem uma Gold Skutula aqui. Eu vou esperar, hein. Tem uma Gold Skutula pra pegar bem aqui. Eu vou esperar. Agora que eu tô com o Boomerang. Mano... Mas uma coisa é isso. Ahn... No Randomizer... Meu... Você pega todas as Gold Skutulas que você puder, cara. Você só não dá muita importância pra isso. Se você realmente ver que... A recomp... Ver alguma dica nas duas pistonas que... A recompensa não vai ser... E muito grande. Mas... Ahn... Se tem como você pegar a Gold Skutula... Meu... Pegue. Se você tem como pegar, você pega. No seu caminho. Ok. Tá chegando a hora. Só vai esperar. 34. Beleza. Cara, será que dá tempo de eu entrar nos Horas do Nen ainda estando de noite? Eu acho que dá. Ah, tem... Pera, eu peguei. Eu peguei. Gold Skutula dali. Bom, não tem problema. É que eu quero pegar... Aproveitar que tá de noite pra entrar nos Horas do Nen, cara. Porque ter que ficar esperando que ficar de noite é um saco. Mas aqui no... No Lake Ilha eu posso voltar... A hora que eu quiser. Não. Não amanhece. Aê, valeu. Tudo bem. Ah, deixa eu só ver uma coisa. Não tem nada pra que eu dar. Não dá pra eu comprar nada aqui mesmo, né? Só um piece of art. E bom bicho. É, eu preciso dar wallet pra... Se eu quiser... Comprar, o Kairina. Uma wallet maior, no caso. Bom. Olha, ia começar a amanhecer, hein? Tive sorte, cara. Vamos lá. Pegar esta Gold Skutula. Que aí já fica... Ô... Cabeça. Mas aí já ficando com 36, cara. Pertinho de pegar 40 Gold Skutulas. Aí pode ser que isso me dê um item. Eu realmente não vi nenhuma dica, cara. Isso acho que era uma outra gameplay. O que já aconteceu aqui de eu... Confundir esta gameplay aqui que eu estou jogando com uma outra. Acho que era uma outra que eu tinha visto que... 30 e... Acho que 30 e 20 Gold Skutulas. Tipo, ia dar só Rupi, eu acho. Mas acho que não é o caso dessa. Acho que eu não estou confundindo. Olha, eu não tinha visto que tivesse a Gossip Stone. Acho que eu não tinha... Não tinha pegado a ter Gold Skutulas daqui, realmente. Tá vendo? Eu estou confundindo com a outra gameplay. Que eu tinha jogado há muito tempo atrás. Que eu tinha tentado gravar e tal. Hum... The Kutris on the way of the hero. Ah, sim, óbvio. Porque ela dá... Não, mas calma. É porque ela dá o... O medalhão das sombras, né? O Shadow é o medalhão. Porém... Eu já vou deixar isso aberto já. Ah, certo. Mas isso significa... Não, não pode significar que tem algum... Ah, bom. Pode me... Pode significar uma coisa. Essa dica que a gente pegou. Que... Pode significar que a... Eu não sei porque eu vim até aqui. Pode significar que... Matando o boss da Deku Tree... O lugar onde fica o Heart Container vai me dar um item. Um item importante. Pode ser que seja... Uma ocarina. Pode ser que seja um martelo. Ahn... Se for o martelo, dá para usar o Fire Temple. Pode ser coisas assim, cara. Bom... Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Mas é aqui... Que continuaremos no próximo. Com condições de zerar o Jabu Jabu. E aí, eis o seguinte. Fazendo o Jabu Jabu... Eu vou pegar a última Spiritual Stone. Que eu preciso. Isso, dá o Trigger... Para a cena da Zelda... Atirando a... Ao tirando... Aquela cena que ela joga a ocarina na água, né? Só que provavelmente aquilo vai me dar algum item. Que nós não sabemos qual é. Além disso, essa Dungeon tem muitos baús. Dos quais eu vou... Provavelmente pegar algum item importante aqui também. Então... Próximo vídeo... Jabu Jabu nos espera. Então... Por esse vídeo é isso. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E até mais. Um bom dia, 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 um bom dia. Obrigado.